Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Vivemos em uma economia extremamente concentrada. Alguns poucos empresários dominam as grandes empresas de varejo, fazendo com que alimentos, roupas, eletrodomésticos, celulares e a maioria das necessidades de consumo ainda não estejam na mão de afro-empresários. Mas nem tudo é varejo. Quando se fala em consumo, há toda uma rede de afro-empresários e empreendedores que podem suprir boa parte de nossas necessidades. Se reacionalizarmos nosso modo de consumo e alguns comportamentos, podemos impactar no progresso econômico do nosso povo. Por mais difícil que possa parecer, guardar dinheiro, economizar, investir é essencial para o futuro de nossas famílias. Se educar financeiramente, ter uma reserva financeira, tudo isso também é black money. Black money é, acima de tudo, uma escolha. Por isso, irei mostrar algumas formas de praticar black money sem gastar dinheiro. O que você precisa é refletir e mudar algumas atitudes no seu dia a dia. Compartilhar vídeos e posts nas redes sociais. Algo simples que impulsiona a produção de conteúdo e representatividade afro-brasileira na internet. Produtores gastam tempo e dinheiro para impulsionar o seu conteúdo. Por isso, compartilhar uma matéria de um site de notícias ou um vídeo novo de um artista em uma rede social é uma forma efetiva de praticar o black money. Deixe comentários e sugestões positivas. Você ouviu bem. Não é só sobre deixar comentários, mas sim deixar comentários positivos. Na maioria das vezes que somos bem ou mal atendidos, não registramos uma crítica ou reclamação. Lembre-se, black money é uma escolha de vida e de relações comerciais. É mais valioso para um afro-empreendedor uma crítica construtiva no privado do que uma exposição pública. Por isso, deixe comentários apenas se forem positivos e estará praticando black money e influenciando outros consumidores a escolherem aquele produto ou serviço. Sempre dê like e inscreva-se em canais e páginas pretas. As redes sociais e plataformas têm seus critérios de organização e distribuição de conteúdo baseado no engajamento do público. Quando assistir algum vídeo e o youtuber se chamar para se inscrever no canal e ativar o sininho, apenas faça isso. Pois esse simples gesto aumenta o alcance do canal e a monetização do conteúdo. Aproveitando, já deixe o seu like nesse vídeo, que é black money garantido. Compartilhar notícias e oportunidades de emprego em grupos de WhatsApp e redes sociais. Esta é uma forma eficiente de hackear o sistema e criarmos as nossas redes de distribuição de informação. Quando compartilhamos uma oportunidade de bolsa de estudos ou uma vaga de trabalho, estamos aumentando o alcance e assertividade da informação de graça. Participar de pesquisas renumeradas online no painel BAP. Participar das pesquisas do painel BAP é uma forma perfeita de praticar o black money. Respondendo as pesquisas, além de impactar no mercado, você fortalece uma startup preta. Ao receber uma recompensa e optar por receber dinheiro, produto ou serviço de afroempreendedores na BAP Stories, você fomenta o afroempreendedorismo. E o painel BAP é parceiro do canal. Na descrição de todos os vídeos, tem um link para você se inscrever e me ajudar a ganhar o meu e o seu, black money. E aí, curtiu o vídeo? Esse vídeo foi feito com base em um texto incrível, que eu li no site do painel BAP. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tamo junto e até mais. Valeu!